Olá, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião vai em podcast e fala sobre o surgimento do piseiro ou pisadinha e cita o nome de Nelson Nascimento. Vem entender o que foi que ele falou. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, Xande Avião foi lá no Podpac. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio completo pra vocês lá daquela velha conferida. E ele acabou falando sobre o surgimento da pisadinha onde algumas pessoas conhecem esse movimento de 2018 pra cá onde, digamos que 60% das pessoas conheceram através de Os Barões da pisadinha. Porém, Xande Avião foi lá e matou a charada onde, segundo mesmo, ele conheceu esse movimento com Nelson Nascimento em 2007. Onde, segundo o cantor, Nelson Nascimento na época estava bastante estourado em São Paulo concretizando aquilo que a gente já estamos acostumados a falar aqui no canal Emerson Isley. E, como vocês sabem, eu sempre bato na tecla que Nelson Nascimento, sem sombra de dúvidas, ele foi o criador da pisadinha. Enfim, eu vou mostrar esse corte aí pra vocês. Eu acho que ainda falta a galera reconhecer mais. É bom ser reconhecido, né? Assim, o forró, de 20 anos que eu canto forró, que eu sou forrozeiro nato, esse ano de 2021 foi o ano que o forró foi mais reconhecido, digamos assim. Na pandemia, eu acho que as pessoas que não conheciam o forró se deram o luxo de ver as lives e ver que a gente não toca só no São João. Eu acho que isso foi uma coisa... A maior prova disso é que o Barão de da Pisadinha foi indicado ao Grêmio. E isso é real, porque os caras tocam pra um milhão de pessoas. É real, não é inventado. Se tem gente ouvindo é porque é bom e por aí vai. Mas que existe um preconceito, existe. Eu acho que hoje bem menos, mas no tempo que eu comecei, tem um fato que eu sempre me lembro que eu fui fazer um show em Natal. Isso foi em 2005. A banda tinha estourado com chupa que é de uva. Virou febre nacional essa porra. Na minha boca eu viro fruto. E era que nem assim, não é que era? Era. Naqueles três anos, chupa que é de uva. Essa música estourou muito, mano. Aí a gente foi fazer um show em Natal. Era eu, Cidade Negra, Cláudia Leite e Timbalada. Só eu de forró. Eu cheguei lá, o contratante não tinha camarim pra gente. A gente foi perguntar pro que. A banda de forró não precisa de camarim, não. Sobe no palco, liga a sanfona e toca. Nossa! Até eu já não esqueci. Conheço o contratante. Já contratou a gente depois. Não vou falar o nome dele, lógico. Mas assim, as coisas que aconteciam quando a gente começou a tocar forró. Tinha o preconceito, mas como você falou. Pra ele é mais caro, viu? A gente quis mostrar pro povo que o mesmo som que a Beyoncé usa, eu uso aqui também. O mesmo palco, o mesmo LED, o mesmo microfone. A musicalidade é tão boa quanto. Porque eu acho que quando as pessoas pensam em forró, algumas pessoas que não conhecem, acham que é um triângulo, um pandeiro e uma sanfona, mas não é. Nunca. Não é. Não, e às vezes só é isso. Mas é bom também. Mas é bom também. O Dominguinhos é uma prova disso. O cara pegava uma sanfona, dava um show só ele tocando. O Fala Mansa não fez mais sucesso. Pelo menos eu lembro de ter feito muito sucesso aqui em São Paulo. No Brasil inteiro. No Brasil, viu a febre. Era um boom do triângulo e o tato, pô. Foi a única banda de forró que saiu do Sul pra o Nordeste. A gente consumiu muito. Então existia assim, esse preconceitozinho. Ou o pessoal não conhecia, ou não se dava o luxo de conhecer. Mas em 2021, graças a Deus, no Spotify, que é a nossa maior, que a gente tira como termômetro, a gente ficou do 1 ao 10º só forró. João Gomes, Zé Vaqueiro, Natan, Mário Fernandes, Vitor Fernandes, Tassiz e por aí vai. Eu fiquei muito feliz. Eu não tava lá, mas eu tava feliz. Eu consegui chegar no 10º, não cheguei no 10º, mas tá bom. Safadão e por aí vai. O que a gente não quer é ser melhor do que nenhum ritmo. A gente quer estar entre os ritmos. Antigamente quem mandava no Spotify era funk e sertanejo. Acho que só o sertanejo teve uma época que era só sertanejo. Pois é, e a gente conseguiu ocupar espaço e tá lá todo mundo junto e misturado. E o bom é isso, eu acho. Cara, você falou uma parada que eu vi, porque eu sempre gostei de forró, cara. Eu também. Então, tipo assim, eu sempre quis ver o forró, mano, tocando em novela, tocando em tudo. O Chupa Cadiuva tocou, não tocou? Não, eu gravei duas músicas pra novela. Foi, eu quero ver você fazendo a história de mim. É da... Você viu o Leitinho, né? Da Isis, da Isis Valverde. Era dela. Qual era a música que tinha uma mulher que botava o homem pra ver? Ali é a calcinha preta. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Era forró, eu lembro. Que é a mesma música, eu mudei só a letra. Eu roubei e pronto, já foi. A melodia mesmo. A melodia mesmo. Qual foi a outra que foi pra novela sua? Eu fiz uma regravação de Ovo de Codorna, do Luiz Gonzaga. Eu quero um ovo de Codorna pra comer, é o meu problema. Só não vou lembrar o nome da novela agora, mas foi Avenida Brasil que eu cantei. E essa outra. Nossa, Avenida Brasil estourou. Estourou. Então, mas eu vi na pandemia, cara... Tomou conta. O forró, o piseiro. Eu queria que você falasse, o que é o piseiro, cara? O piseiro é um... Tem um forró, o piseiro é difícil. Como que é? O que é o piseiro? Cara, o piseiro é um... O piseiro não é um ritmo, assim. Foi apelidado disso, mas não é. Piseiro é um local que você dança forró, no Piauí. Ah! É assim, você fala... A gente tanto dançar, você tá pisando. Vamos embora pra balada? Lá, vamos embora pro piseiro. Só que isso virou um ritmo. Quem inventou o piseiro, até onde eu sei, é um cara chamado Nelson Nascimento, que eu fiz muito show com ele aqui em São Paulo. Ele estourou em São Paulo em 2007, mas estourou mesmo. A gente tocava junto, o cara era fenômeno. E os barões da pisadinha pegaram esse ritmo, que chama... Que o nome certo do piseiro é pisadinha, e botou piseiro. Eu gosto mais do nome piseiro. Então, por isso que pegou. Então, piseiro era um local que você dançava. E piseiro é um derivado do forró. É um forró eletrônico. Na pandemia, que a gente não conseguia ir pro estúdio, ninguém conseguia abrir nada, ninguém conseguia se ver, porque não podia sair de casa. Começaram a fazer mais coisa do teclado. O cara pegava um Mac em casa, pegava um teclado e fazia. Foi que estourou o piseiro. Então, o barões foi o que estourou, que levou pro Brasil. Quem estourou primeiro foi o Nelson Nascimento. Não conseguiu estourar no Brasil inteiro. Estourou só em São Paulo e na Bahia, que ele é baiano. Aí veio o barões e viralizou no Brasil e no mundo. Porque o barões é, pra mim, do piseiro é o maior. Foi quem levou pra todos os cantos do mundo. Então, o piseiro era um local e virou um ritmo. Porra, eu não sabia, mano. Você tem cara de integrante do barões da pisadinha, gente. Pois é. Eu já te falei. Tem cara do Rodrigo, do cantor. Colocar o oclusinho aqui. Porque, mano, que da hora saber disso. Pra mim, o piseiro era tipo uma vertente do forró. Mas é. Mas hoje é, né? Porque é um forró eletrônico, né? E isso não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário. Assim, quando você chega com o teclado daquilo, o som já vem pronto. Quando eu chego com a minha banda, tem seis instrumentos, o técnico tem que estar fazendo lá. Até com meia hora, só que o som tá bom. O cara chega no teclado, taca lá, chibata, o som já vem pronto. E é bom. Eu não vou dizer que é ruim, que é muito bom. É muito bom, mano. Você desde sempre quis cantar forró? Sempre. Sempre. Assim, eu canto tudo, eu canto em banda baile. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Xandia Fion falando que Nelson Nascimento, sim, foi o criador da pisadinha. E aí, vocês tinham dúvidas sobre isso, sim ou se não? Na sua concepção, quem foi criou? Porque vocês sabem que sempre existe aquela, meio que aquele atrito ali entre Nelson Nascimento e Breg Vinho. Algumas pessoas falam que foi Breg Vinho que criou, outras pessoas falam que foi Nelson Nascimento. Mas na sua concepção, vendo essa fala de Xandia Fion, vocês acham que quem criou, deixe aqui embaixo nos comentários, pro seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, muito rápido aí pra vocês, mostrando essa notícia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até qualquer momento.